Um dos maiores problemas de quem trabalha com resina epóxi e está iniciando é conseguir dar um acabamento em alto nível para o seu trabalho com resina. Então hoje eu vou falar sobre uma técnica de acabamento que não utiliza lixas nem polimento. Essa técnica se chama Doming. Olha aí na tela como está escrito. É um termo em inglês. E como é que começa a ideia de trabalhar com esta técnica? Primeiro ponto. Essa técnica consiste em você dar uma camada bem fina de resina em cima de peças e ela é utilizada para peças pequenas. Você não vai conseguir aplicar essa técnica, por exemplo, numa mesa. Mas você pode até, com um pouco de experiência prática, aplicar ela em um relógio, 20 centímetros até talvez uns 30 centímetros de diâmetro. Mas com bastante cuidado para não escorrer e não haver problema. Então olha essa imagem aí. A técnica é exatamente isso. Você vai colocar gotas de resina em cima da peça até que ela cubra toda a área da peça sem que ela escorra pelas laterais e aquela camada ali fica aquela camada linda de acabamento. E tem mais um detalhe. Ela ligeiramente fica oval. Ela não fica retinha. Entende? Ela fica oval. Então principalmente para peças como colares redondos ou até quadrados, retângulos, mas enfim, que vão aparecer para as pessoas, é uma técnica além de facilitar porque você não vai sofrer tendo que lixar e polir, ela dá um tchan diferente, ela dá uma característica diferente para a sua peça. Então vamos lá. Tem alguns pontos que você precisa saber para aplicar essa técnica decentemente. Primeiro ponto. Se você tiver uma resina de baixa viscosidade, uma resina líquida, quando você aplicar ela naturalmente vai escorrer. Então você precisa de uma resina mais viscosa. Mas você não vai comprar um quilo e meio de resina mais viscosa só para aplicar o dome em que vai ali duas, três gramas de resina na sua peça. Então para você resolver esse problema, o que você faz? Você vai preparar a sua resina em um copo de polipropileno. Por que polipropileno? Porque a resina, se ela esquentar no copo, ela não vai derreter. Se for um copinho de plástico comum, esses copinhos de plástico descartável, provavelmente a sua resina vai ferver e derreter. Preparou lá o seu fundinho de resina, você vai deixar lá por 40, 50 minutos, uma hora, até uma hora e meia, dependendo da resina que você está utilizando ou da temperatura muito fria. Se você quiser aprender mais sobre essa questão da resina endurecer, tudo que você precisa saber o básico sobre resina epóxi, vai subir um vídeo aí nos cards. Mas assim, você precisa deixar que a resina chegue perto do estado de gel, mas ainda não está em gel, mais viscosa, mais grossa, para que quando você colocar ela em cima da peça ela não escorra. Aí você vai vir e vai colocar usando uma pipeta, como essa que vai aparecer aí, ou uma injeção. Lembrando que acaba sendo descartável, então a injeção acho que sai muito cara, pipeta, se você comprar de 100, sai coisa de 10 centavos cada uma. Mas você também pode usar o próprio palito que você mexeu a sua resina para pingar as gotas ali. Você vai pingando devagar e constante até que ela se espalhe por toda a superfície da peça sem escorrer. Vai deixar ali ver, viu? O pau se espalhou legalzinho. Você pode vir e aplicar mais duas ou três gotas para dar aquela abaloada final na peça e deixar a sua peça oval, perfeita e linda, sem precisar pôr a mão na lixa. Então essa é a técnica chamada Doming. Você precisa só tomar o cuidado com utilizar a resina mais viscosa, colocar muito pouco resina em cima da peça para que não escorra. Outra coisa, você deve estar se perguntando, Barbá, que resina é boa para mim trabalhar nos meus projetos? Então eu tenho uma resina muito boa para biojoias, é a melhor do mercado, ela é em alto nível. Eu vou soltar aqui nos cards um link dessa resina, porque lá tem um vídeo explicando suas características e naquele vídeo, na descrição lá, tem um link para comprar essa resina. Aqui nesse vídeo eu vou deixar também um link, se você já confia em mim e quiser ir lá direto comprar, já vai estar o link aqui para você adquirir. Também vou pedir aí que você me ajude dando like no vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aciona o sininho para que o YouTube possa mandar os meus vídeos para você. E aquele abraço do barco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.